E aí, galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Lefa falando mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Vamos continuar a nossa série de Yu-Gi-Oh! Rush Duo, beleza galera? E temos esses sete componentes da gola aqui, todos com a mesma roupa, esse daqui tá com a sombra, né? Então ele tá mais escuro que os outros, esse tá na luz ali, nesse centro de luz. Então vamos lá começar, não acho que eles tenham diferença entre níveis não, talvez esse do meio seja mais poderoso. Vamos começar da esquerda pra direita, beleza? Deixando aquele do centro por último. Então vamos lá duelar contra eles, certo? E eu vou fazer mais um teste do Maximum Megazord. E aí, cara, se não funcionar, definitivamente eu testo aí com um deck comum. Lembrando que como eu vou inventar sete soldados da gorra, eu vou talvez utilizar decks diferentes, vou criar decks aí dos outros tipos, tá bom? Que, sinceramente, não são os meus tipos favoritos, mas podem ser interessantes sem sombra de dúvida, tá bom, cara? Se você é um pinguim, já deixa um like aí. Se não é um pinguim, se inscreve pra virar um. E vamos lá, já começamos com, pegando duas partes aqui, né, da carta que definitivamente a gente precisa, beleza? Tá, essa carta aqui é interessante, porém no momento, no momento, galera, eu vou ignorar. Eu vou colocar essa carta aqui, eu vou invocá-lo. E aí, caso nossas próximas três cartas puxadas não sejam as mais interessantes, aí sim eu ativo ela, tá bom? Sacrificando aí o nosso robô vermelho, né? Vamos lá. Vamos ver o que o gorra soldier vai fazer. Então, quais decks vocês querem que eu teste, cara? Vocês querem que eu teste o deck Fiend, né? Qual aí? Comenta, beleza? Qual você quer que eu teste? Ó, então o cara invocou um monstro de 1500, não é um problema pra gente. Beleza. Não é um problema definitivamente, porque o nosso também tem 1500 de ataque, né? Mas, ó, ele jogou todas as cartas da mão, então isso daí é ruim, porque na próxima mão dele ele vai puxar muitas cartas. Esse dragão aqui em modo de ataque, dependendo da situação, pode ser bem interessante pra gente. Ele deu dano perfurante por causa da carta mágica que ele ativou. Vamos lá, por favor. Vem, robôzão. E tá aí, veio outro robô, então a gente vai justamente utilizar essa carta aqui pra puxarmos duas cartas, correto? Já é o suficiente. Ih, cara, beleza, puxamos a carta que faltava. Então vamos lá. Máximo suma. Hum, que bom, né, que a gente conseguiu. Que a gente tinha aquela carta. Vamos ver a animação mais uma vez aqui, porque, galera, é muito bonita, né? Aqui entre nós. Olha isso, mano. Eita, robôzão do caramba. Caraca, mano. Supreme Machine Magno Overlord. Vamos lá. Máximo suma. Perfeito. Cara, acho que essa carta aqui pode ser útil pra gente destruir aquela carta dele virada pra baixo, né? Pode nos atrapalhar. A gente pode descartar o Coríbal Triple. Não é um problema. Certo? Vamos destruir aqui. E temos ainda na mão... Olha só o que temos aqui. Temos uma carta muito interessante, que é o Ultimate Flag Match S-Breaker. Beleza? Eu fiz, obviamente, algumas mudanças aqui no deck. Então a gente tem essa carta aqui. Esse efeito, na verdade. E esse efeito aqui. Né? Tá. Vamos ativar os dois, né? Vamos ativar primeiro o verde, o do direito, né? Perfeito. A gente ganhou o ataque do monstro dele. Então ganhamos 1.500 de ataque. Vamos ativar efeito do azul agora. Perfeito. Apenas 5.600 temos de ataque, certo, galera? E ele vai tomar diretamente esse dano aí, quase, né? Porque eu vou atacar o monstro dele em posição de ataque. Então, cara, é muito forte, tá? O poder disso aqui, cara, realmente é absurdo, beleza? Puxou 5 cartas, vamos ver o que ele tem pra fazer, né? Esse é o Maximo Sumo, ele tem um problema, cara. Como é um monstro só, né? Como essas 3 cartas viram um monstro, eu só posso atacar uma vez. E qual que é o problema disso, né? O problema disso é que se ele sempre ficar setando monstros, né? Eu nunca vou conseguir derrotá-lo definitivamente. Certo? A não ser que ele tivesse algum efeito que colaborasse. Tipo, tá dando perfurante, né? Ou alguma coisa do tipo. Mas ele não tem. Ou mudar a posição do monstro. Mas como não tem, é meio complicado. Tem uns Maximo Sumo. Obviamente esse não é o único Maximo. Tem uns Maximo Sumo que tem esse efeito, tá? E é, na realidade, bem interessante, pra ser sincero. A gente não pode utilizar o Magical Stream, né? E a gente não pode invocar também o Sevens World Magistion. Não podemos sacrificar esse monstro. Então, meio que a gente é obrigado a utilizar isso daí, cara. Essa carta aqui não faz sentido usá-la agora. Eu vou só setar aqui pra realmente a gente puxar a carta no próximo turno, né? Tá? Então eu vou acabar setando tudo aqui. Só pra gente puxar a carta. Mas é complicado. E aí a única coisa que a gente pode fazer é o quê? É atacar, galera. Um monstro aí. Ó. Ele tem 1.200 de defesa, mas vai só destruí-lo, né? E aí a gente só pode atacar essa vez. Então ele sempre fica setando um monstro e a gente nunca chega nele. Então seria bacana se um monstro Maximo Sumo, se ele não estivesse batalhando contra outro monstro Maximo Sumo, ele pudesse atacar mais de uma vez, né? Podesse atacar duas, três vezes aí. Pra que a gente pudesse limpar o campo do adversário, mano. Eu sei que o monstro Maximo Sumo já é muito roubado, eu entendo isso. Mas... Isso é uma limitação dele, né? Ele sempre fica setando ali e a gente não consegue nunca chegar nos pontos de vida dos caras. Já que eles puxam cinco cartas se eles não tiverem nada na mão. Entende? Ok. Cara, tipo, o efeitozinho dele aí que não significa absolutamente nada pra mim, pra ser bem sincero. Pro nosso Maximo Sumo. Cito uma carta ali. E agora, amigão? O cara tá pensando, né, galera? O Maximo Sumo é muito problema na cabeça dele. Bom, agora ele é o erro dele, né? Ele colocou um monstro em modo de ataque. Com isso, cara, ele sofre demais, né? Com esse monstro. Olha, se eu não tivesse descartado. Se eu não tivesse... Opa, eu posso fazer uma coisa aqui, galera. Eu posso ativar essa carta só pra liberar espaço. Certo? Só pra liberar espaço. Eu posso, inclusive, tirar o Sevens of the World Magistria e o Missed Dealer. Pra puxar mais duas cartas, certo? Ó, perfeito. E agora eu posso ativar essa carta aqui, né? Envie uma carta da mão pro cemitério. Escolhi um monstro no campo. Esse monstro vai ganhar 400 de ataque. E se você ataca monstros em posição de defesa, você dá dano perfurante. Certo? Isso sim é muito interessante, né? Se o monstro for nível 10, né? Você vai dar mil de dano ao oponente. Então, cara, é incrível, né? Isso daqui. Isso aqui a gente pode dar dano perfurante. Não vou nem ativar essa carta porque eu vou atacar o monstro dele em posição de ataque. Né? Que foi o erro dele. Inclusive, essa carta aqui, essa é um efeito continuum, né? Ó lá, continuous, efeito. Essa carta não pode ser destruída por trap cards. Então, né? Obviamente, não vai ser uma força espelha que vai destruir um monstro supremo desse aqui. Certo? Então, cara, é muito interessante. Por isso que a gente não pode ativar o efeito do meio, né? Porque ele é um efeito continuum. Vamos ativar o efeito verde aqui. Esse é o poder máximo, galera, tá? Do máximo sumo. Não tem como. É realmente muito absurdo. E, cara, isso aqui praticamente já vai servir pra obliterar o duelo. Se não obliterar, eu oblitero no nosso próximo turno. Certo? Não vai ser ainda. Ele vai ficar com um pouquinho de vida. Mas, cara, não vai durar muito, né? Inevitavelmente, a não ser que ele derrote meu máximo sumo. Nesse turno, ele perdeu no próximo. Mesmo com três montes de modo defesa. Graças a essa carta mágica aqui, ó. Né? Vamos lá. Vamos ver o que ele vai fazer. Vai ter que pensar bastante em Goha Soldier. Tem que pensar bastante, meu querido. Porque, nossa. Colocou um monstro chamado desse. Tem que sacrificar os três pra invocar o Slife. É o Dragão dos Céus. Caraca, mano. Ih, caramba. Bom, se eu não tivesse essa carta aqui, seria realmente um problema. Mas, com ela, tudo fica completo. Acabei, inclusive, de puxar mais uma dela. Então, galera. Vamos finalizar aqui ativando a carta mágica. Crankage to Chain. Certo? Vou aqui colocar o Kuribor no cemitério. Ok? Ele vai ganhar aí um 400 de ataque. Porém, vai dar mil de dano instantâneo no nosso adversário. Ou seja, a gente não precisa nem atacar. Mas, caso não tivesse sido o suficiente, cara. Simplesmente, eu atacaria ali. E infligiria a diferença do ataque do meu monstro e da defesa do monstro dele. Então, ó. Bem interessante. 1.200, né? De pontos aí. De dual points, né? De dinheiro. E ganhamos aí uma carta ultra rara e uma super rara, né? Interessante. É o Dragão do Gelo. E o Unseated Dragon, né? Enfim, cara. Bem interessante mesmo esse duelo. Tá bom? Vamos ver se vai acontecer alguma coisa por outro derrota. Talvez esse primeiro membro aí da Gorra. Eu fiz uma alteração, tá, galera? Não é ideia que eu tenho que mostrar pra vocês essa alteração. Vamos ver o que ele vai falar. Eu perdi. Beleza. Mas suas skills, né? Suas habilidades não serão suficientes pra derrotar o Nil. E ele fala que, então, por isso, então, a Gorra será vitoriosa no final. Vamos ver. Opa. Beleza. Ele tá perguntando. Eu escolherei qual que vai ser a próxima vítima. O nome dele é Sebastian. Será que eu não vou lutar contra todo mundo? Ih, caramba. Já vai lutar contra o Sebastian sem lutar contra os outros? Será que a gente só escolhe um, galera, ali da Gorra pra lutar e não os sete? Bom, vou jogar mais uma vez com o Maximum Summon, né? Porque eu não sei do que se trata daquele deck. Eu iria fazer um deck novo, né? Iria cortar aqui e fazer um deck novo. Mas nem deu pra gente ver o que que gerou depois ali, cara. Já foi o duelo aí automático, então eu poderia dar não, né? Mas, enfim. Vamos seguir a sequência aqui, já que foi um bom duelo ali. E esse deck parece estar finalmente um deck funcional com as cartas que eu coloquei no baralho. Certo? Ok. Bom, vamos lá então. Vou invocar um Mystic Dealer, certo? Ele tem um efeito bem interessante. Então irei colocá-lo aqui. Deixa eu só ver uma coisa antes. Isso mesmo. Vamos colocar o gatinho aqui no cemitério. Com isso a gente puxa uma carta, mais um gatinho interessante. A gente vai poder utilizar depois essa daqui, ó. Certo? Quando tiver três magos, né? No cemitério. Cara, eu acho que eu vou colocar o Dark Sorcery. Certo? E vamos colocar o gatinho em modo defesa. Isso aqui, óbvio, a gente vai conseguir ativar, né? Colocar, no caso, todas as cartas do campo. Ou todas as cartas da mão no campo. Então é interessante pra gente puxar mais cinco cartas até puxarmos, né? Vocês já sabem quem. Invocarmos o nosso Monstro Supremo aí no máximo sumo. Esse Sebastian, galera, é bem interessante que ele é um robô. Mas ele é ao mesmo tempo que é um robô, ele é uma cadeira de massagem do Neo, né? No anime é bem interessante a participação dele, cara. Eu tô acompanhando o anime do Yu-Gi-Oh! Sevens, né? E, cara, tá bem interessante, viu? Inclusive, esse meu personagem aí, ele apareceu no Yu-Gi-Oh! Sevens, galera. Ele ainda não teve nenhuma participação, assim, de duelo e tudo mais. Mas ele apareceu ali de... Não sei se foi um easter egg com base nesse jogo, né? Se foi uma referência. Fala assim, ah, vou colocar o personagem do jogo no anime ali rapidão. Ou não sei se ele vai ter uma participação mais forte na frente. Mas ainda assim, foi deveras interessante, tá? Bom, agora temos uma coisa importante aqui. Já temos uma parte do quebra-cabeça. Então, cara, isso é bacana. Eu vou poder colocar o Curubot, né? Vamos colocar o Curubot aqui. Certo. Vamos destruir. A gente tem o nosso Sevens World Magies, que é um outro tipo de recurso que a gente pode utilizar. Temos o Magic Dylan, novamente, que a gente pode utilizar o efeito dele. E acho que é o que eu vou fazer. Certo? Com isso aqui, olha o que é interessante, né? A gente vai descartar aqui o Dark Saucer. Descartando o Dark Saucer, a gente já pode ativar o gatinho ali, que faz a gente puxar mais duas cartas, né? Isso é deveras interessante. Colocar três... Não temos três Special Caster? Não, o Curubot não é. Temos dois. Precisamos de mais um no cemitério. Tudo bem. Tá, então não tem mais o que eu posso fazer aqui, né? A não ser invocar ele mesmo. Então vamos lá, então. Vamos para a brincadeira. Certo? Eu vou... Será que eu... É. Vou deixar o Miscidile ali. Fiz uma coisa errada aqui, né? Deveria ter ativado o efeito do Miscidile antes. Mas eu tenho outro na minha mão. Que eu posso ativar agora, inclusive. Deixa eu ver aqui se eu consigo... É, não consigo ativar agora. Vamos colocar, então, isso daqui. Não posso ativar o efeito dele, né? Ok. Agora a gente pode ativar aqui, pelo menos, o Recovery Force. Com o monstro que a gente sacrificou. Então vamos colocar aqui, né? Dois Dark Saucer e o gato. Vamos puxar duas cartas. É uma carta só que eu puxo? Caramba, hein? Que coisa louca. Bom. Vamos lá para a brincadeira, então, né? Será que os monstros do Sebastian terão muita defesa? Ou será que terão defesa baixa? Vamos começar por aqui. É, zero, né? Perdi uma oportunidade de destruir um monstro caso os outros tenham mais de mil de defesa. É brincadeira, né? E provavelmente o outro deve ter a mesma coisa. Ai! Ai, mano. Eu tirei as falas, galera, do jogo. Então ele está ocorrendo mais rápido. As falas agora é só quando você vence. Não fica tipo, ah, eu puxo uma carta. Eu tirei aquilo. Para o dela, logicamente, ficar mais legal e mais dinâmico. Mas tudo bem. E esqueci de colocar essa carta aqui. O Humming Crush, né? Virado para baixo. Eu vi mal. Agora eu só vou puxar duas cartas no próximo turno. Mas vamos lá, né? Nós temos aqui o Sevens World Magician que vai resolver o nosso problema. Vamos ver o que ele irá fazer. Será que ele vai sacrificar? Ticking. Pensando, né? Será que ele vai sacrificar os monstros dele, cara? Espero que não. Passou, né? Boa. Puxei mais duas cartas. O Light Saucer. Beleza. Cara, como eu tenho muita carta na mão, vamos ativar isso aqui, né? Isso aqui. Vamos colocar aqui o... Dark Saucer no cemitério. Destruir essa carta virada para baixo dele aqui. Efeito. Vamos ativar o efeito do Misc Dealer. Certo? Descartar ele próprio. Já tem dois no campo. Puxar um. Beleza. Agora vamos ativar o outro efeito do Misc Dealer. Mais uma, né? A única carta que a gente pode descartar é o Light Saucer. Vamos puxar uma terceira carta. Tudo bem. É uma carta que a gente pode colocar para puxarmos mais no próximo turno. E vamos começar a brincadeira agora. Certo? Não vou ativar o efeito, galera, do Sevens World porque não vai fazer diferença. Vamos começar por aqui, ó. Zero. Boa. O Misc Dealer sem dúvidas ajuda a gente demais, né? Vamos ver o outro. Boa. Perfeito. Conseguimos limpar aí o campo do adversário. Com isso, né? Nos ajudando de certa maneira porque ele não vai poder invocar um monstro com sacrifícios, né? A não ser que ele invoque novos monstros no campo. Então, tá interessante isso daí. Vamos lá. Olha lá, Sebastian. Sua vez. Já começou setando um monstro aí. Beleza. Engraçado, né? Como a gente transforma as palavras em inglês, os verbos em inglês em verbos do nosso português, né? Tipo, setando, né? Set é colocar. Aí você fala setando, como se fosse colocando, né? Mas eu poderia falar colocando e vai setando, mano. Enfim, eu só queria deixar essa... Essa observação aqui. Vamos lá. Terminou sua fase. Beleza. Ele vai puxar três cartas só no próximo turno. Vamos lá, cara. Vamos ativar... Eu ia colocar o Hammer Crush, ativar ele, mas não vale a pena. Para ser bem sincero. Tá, um Spellcaster. Isso daí é um problema. Agora a gente ativa esse daqui. Temos as três cartas, né? Acabei nem percebendo aí, mas tudo bem. Temos as três cartas importantes. Por que eu não vou invocá-lo agora no campo? Porque não faz sentido. Nosso monstro vai atacar de um em um. E a gente pode... Se ele, caso, destrua nossos três monstros em campo, a gente pode invocar esse monstro aqui, né? Não precisamos sacrificar para invocar. Então, vamos manter aqui por enquanto, certo? Vamos começar aqui pela sorte, mano. Será? É, começamos no azar. Mas essa situação, claro, galera, não vai ficar assim, né? Ok, dois desses. Tudo bem. Vamos atacar essa daqui virada para baixo. Todos os 1.400 de defesa, hein? Que loucura. Então, cara, isso é... É de veras interessante. tá? Vamos lá. Ih, vai sacrificar dois monstros. O que ele vai invocar? Monstro novo, né? Então, vou manter a cutscene aí para vocês. É o Samurai. Sameruller? Caraca, ele está com o deck do menininho lá. Que é um dos protagonistas também. 2.500, galera. Olha que loucura, hein? Caraca, mano. Isso é doideira, meus amigos. Que isso? Ele invocou um monstro de zero de ataque que vai para 1.400. Perfeito. E agora, amigão? O que você vai fazer? Foi esperto em colocar aquele monstro ali em modo defesa, tá, galera? Ele foi muito esperto. Parabéns, inclusive, aí. Porque vocês sabem, né? Que eu não vou tomar esse dano. Obviamente. Vou colocar aqui o Light Saucer o Dark Saucer e o Misc Dealer. Ah, pode mais um, né? São quatro. Tudo bem. Dois monstros destruídos. Com isso, o resto está no sol dele em modo de defesa, cara. Bom, como eu puxei essa carta aqui eu vou invocá-lo. Não iria, né? Mas como eu puxei essa carta aqui acho que talvez valha a pena, hein, galera? Ou será que não, mano? Bom, vou invocar só para dar aquela garantida, certo? Então vamos lá. Sacrifico os três monstros aí. Meu Deus. Eu não invoquei especialmente. Eu fiz uma burrada. Mas ainda bem que eu tenho mais um dele, galera. Eu invoquei um monstro como se fosse dois sacrifícios, né? Lembrando que o máximo sumo quando você invoca se você tiver monstro em campo você sacrifica todos eles. Não faz diferença. Ainda bem que eu tinha mais um do principal. Fiz uma bobagem usada. O efeito contínuo, né? Que é da carta vermelha. Não posso ativar isso daqui? Ah, tem que vir uma carta da mão para o cemitério. Tudo bem. Então vamos atacar normalmente nesse turno aqui e no próximo a gente faz alguma coisa interessante. Vocês veem que esse deck meu ele está muito melhor, né? Não está como antigamente que eu tinha... Ah, assim, ah, se eu não puxasse os três cartas não funcionava. funcionou o deck mesmo sem os três monstros principais que é esse máximo sumo, né? Então, Light Sorcero adicionei. Tem umas cartas interessantes que eu vou mostrar para vocês ainda nesse vídeo, beleza? Ó, ele não invocou nenhum monstro, galera. Então aqui é... Vocês já sabem, né? Vocês já sabem o que é que vai gerar. Eu não preciso ativar isso daqui, certo? Eu posso ativar qual é o efeito? Isso daqui? Ah, essa daqui é interessante, né? Se você tem menos... O azul, né? Vou explicar para vocês. Se você tem menos vida que o oponente e vir uma carta da mão para o cemitério e você vai ganhar de ataque igual a diferença dos pontos de vida entre vocês. Então a diferença, olha só. 1.200, né? De diferença é o que a gente vai ganhar de ataque. Então, cara, é bem interessante esse efeito do monstro azul. E aí a carta que a gente pode colocar no cemitério, sei lá, pode ser o Miscidila. Certo? E aí a gente vai ganhar 1.200 a mais de ataque, né? Para isso a gente vai para 4.700, perfeito, cara. Vamos deixar aquela carta virada ali para quando ele invocar algum monstro. Coisa que ele não fez nesse turno e assim, ele não vai puxar carta nenhuma no próximo turno se ele passar de novo o duel acabou. Simplesmente isso. Olha lá, meu querido. Ou ele simplesmente derrota o nosso monstro máximo aí. Ó. Ok, invocou um monstro em modo defesa. Tudo bem. É isso, né? Passou o turno. Ah, e caso eu não tivesse essa carta virada para baixo, eu não conseguiria vencer o duelo, já que a gente não conseguia invocar outro monstro. Mas, nesse caso aqui, já era para ele. Certo? Vamos lá. Ativar a carta mágica de equipamento aí, né? Do nosso monstro supremo. 3,900. Ele toma 1,000 de dano. E ainda a gente dá dano perfurante. Beleza? Podemos ativar o efeito aqui ainda. Vamos ativar, né, galera? Usar o poder máximo dele. 4,100. E... Vamos lá, cara. Máximo ataque e oblitero em meu monstro. Aí, galera, no final eu deixei a fala ainda. Infelizmente, não é um ataque personalizado. Deveria ter o ataque, né? Mostrando ele e obliterando. Mas, tudo bem. Estou satisfeito. Galera, olha isso. 1,600 de dinheiro, cara. Muito interessante. Ganhamos 4 cartas que a gente não tinha até então. Isso é de veras interessante. Tem algumas coisas a explorar aqui. Uma delas é mostrar meu deck e a outra delas é simplesmente a gente ver se a gente liberou alguma coisa nova nos packs pra comprar. A gente sabe que faltam 2. Vamos ver aqui agora. Beleza. Ok. Ganhamos um 1. Ok. É o Neiro que vai aparecer? Ok. Cada um das pessoas vão batalhar contra um Gorra. É isso? Então a gente não... Achava que a gente ia batalhar contra todos pra depois enfrentar o Neiro. Aparentemente, não vai ser assim. Chegaram todos os nossos amigos aí até então. E, ó... Ok. O Yoshi também. O Roa. A Reno. Obrigado a todo mundo. Beleza. Agora vamos encontrar o Neiro. Então, super interessante isso que a gente pode batalhar, olha, contra todos os soldados da Gorra, porém... Eu achava que eu queria aqui batalhar contra todos os seis e não, né? Cada um dos nossos amigos está batalhando contra um Gorra, né? Olha que bacana isso, cara. Com os nossos amigos a gente pode falar e com os Gorras a gente pode batalhar, né? Pra ganharmos, claro, pontos e duelo. Porque, cara, 1.600 é realmente uma quantia, assim, absurda. Não sei se teremos outra oportunidade além dessa aqui, cara. E será que a gente pode entrar aqui em qualquer momento depois de zerar o jogo pra batalhar contra esses caras? Fica aí a dúvida porque talvez nenhuma pessoa dê tanto dinheiro quanto esse nos deu. Vamos ver aqui, galera, algumas coisas. Primeiro eu tô com 45 de dinheiro, né? Vamos pegar aqui receber os prêmios. Vamos no shopping aqui ver se a gente liberou alguma coisa nova, certo? Ó, temos apenas... Apenas não, né? Temos os quatro aqui, certo? Em que a gente não ganhou todas as cartas ainda. Aqui falta uma carta que é uma outra rara. Aqui falta uma carta que é uma outra rara. Aqui faltam cinco cartas, né? Uma SR, né? Super rara. Uma rara e uma normal. E aqui, cara, falta bastante carta ainda, mano. Mais de dez cartas aí. Quase vinte cartas, tá bom? E não lembramos ainda. Vamos abrir, galera, uns packzinhos aqui. E eu vou mostrar pra vocês, ok? O meu baralho, mano. Vamos lá. Ai, o Tresor de Dragon ganhei. O dragão, galera, é uma carta que eu quero, tá? Esse Tresor de Dragon é perfeito pro meu deck de dragão. Eu vou fazer um deck de dragão caso vocês não saibam. O deck do dragão é tipo o meu segundo tipo de deck favorito. Só fica atrás, realmente, do deck do mundo da fantasia que, infelizmente, a gente não vai conseguir desbloquear aqui, tá bom? Infelizmente. Outro Tresor de Dragon. Eu já tinha ganho antes, eu sei disso. Olha o Light Sorcery lá. É bacana. Eu sei que eu já tinha ganhado antes esse Tresor de Dragon, porém interessante. Com isso, a gente... Agora a gente falta exatamente dez cartas, né? Faltávamos quase vinte. Agora faltam quase dez. Então ganhamos algumas cartas interessantes. Deixa eu abrir aqui um desse Gold. Gold Ticket. Tem um Platina Ticket, né? Que é garantido uma carta RR. Bem interessante isso. Vamos abrir aqui só pra gente ficar tranquilaço. Claro, como é um Gold Ticket, né? Vai vir uma carta aí de raridade alta. Eita caramba. Duas. Olha aí. Da hora, hein? Maneiro, maneiro. Ok. Agora deixa eu mostrar pra vocês o meu baralho aqui. Eu tenho que mudar esses ícones aqui, cara. Urgentemente, tá? É esse baralho aqui que tá colocado. É o Maximum Megazord. Certo? Deixa eu mostrar pra vocês aqui o baralho. Aqui a gente pode mudar, né? Tá. Esse daqui eu acho que eu não quero mudar. Esse, nesse sentido. Sete game... Sete deck boxes talvez seja isso, né? Ah, aqui a cor. Bacana. É isso aqui que a gente quer mudar. Tá, aqui já tá esse meu favorito, tá? Só pode ser pra monstro. Aqui a cor. Tá a cor, cara. Eu vou colocar azul. Certo? E o tipo eu vou colocar esse daqui, ó. Ah, entendi. O monstro fica em cima. Legal. Legal, legal, legal. O monstro fica em cima e a gente fica embaixo. Perfeito. É isso. No de dragão eu vou colocar... A gente não tem um personagem do anime que usa dragão então eu vou colocar esse daqui, ó. No deck de dragão. Certo? Watches. Vamos confirmar aqui. Só pra diferenciar, tá, galera? Isso daqui é... Ah, tá. Mudou já. Beleza. E agora vamos ver o deck aqui. Onde que a gente vê? Uma equipe deck e tal. O que é isso aqui? Background. Background. Interessante, né? Isso aqui é o nosso plano de fundo como se fosse o campo, cara. Cara, que legal isso daqui. Vamos fazer um teste, né? Vamos deixar desse jeito aqui. Legal. Cada um representa um atributo, né? Vamos deixar desse dark já que a maioria dos nossos municípios são darks. Tá, mas como que eu consigo mostrar o deck pra você? Equipe deck. É porque aqui é pra equipar, né? Ah, aqui. Carta de catálogo. Agora é no Y. Ó, galera. Eu tô usando um light saucer. Três dark saucer. Certo? Três gatinhos. Tô usando três supreme, né? Que é o monstro principal do meio. Estou usando dois sevens road magician. Certo? Um ultimate flag mech ace breaker. Que é muito interessante também. Uma sevens road witch. Dois azuis. Certo? E dois verdes, cara. Beleza? Aí tô usando três misc dealer. Pelo efeito dele que você descarta uma carta da mão e puxa a outra. Pra justamente puxar mais fácil, né? O nosso monstro. Estou usando também três kuri bobot, né? Ou kuri bot. Certo? Três hammer crush. Dois desse daqui. Cartas de equipamento pro nosso monstro de maximum summon. Dois desse daqui. Certo? Que vai fazer justamente a gente puxar duas cartas. Colocando no cemitério um monstro nível 10, né? Que no caso seria o nosso monstro principal. Por isso que a gente usa três deles. Pra se vier mais de um a gente conseguir ativar esse efeito e puxar mais cartas pra puxar as outras duas que precisa completar. O kuri trip, né? Justamente porque você tem três kuri bobos no cemitério. Que é muito fácil. Você coloca ele num deck e puxa duas cartas. Então é um deck de puxar no geral. Certo? Temos dois magical stream. Que, né? Destrói uma mágica armadilha se tiver um mago no campo virado pra cima. Né? No meu campo. O recovery force. Que é justamente... Você coloca três magos do deck... Do cemitério no deck e puxa uma carta. Dois dark revelation. E um curtain of sparks. Que diminui 500 de vida. 500 de ataque, perdão. Do monstro atacante inimigo. Então esse é o nosso deck. Tá funcionando muito bem. E eu vou mantê-lo como o nosso deck máximo sumo. No próximo vídeo eu vou criar um novo baralho. Eu vou criar um agora entre esse vídeo e o próximo. E no próximo a gente vai jogar. Beleza? Colocar um novo baralho aí pra pelo menos podermos jogar. A gente vai jogar contra o Niro com esse deck que eu vou criar? Provavelmente não. Mas depois do Niro deve ter alguma coisa além. E justamente isso que a gente vai utilizar pra batalhar nos próximos. Eu vou fazer um deck tipo dragão. Beleza? Esse aqui é o meu tipo favorito que esse jogo aqui proporciona. Tá bom? Então é isso. Muito obrigado vocês que assistiram. Até a próxima. Valeu. Falou. Fui.